Olá, bem-vindo à nossa cidade. Vamos agora aos principais eventos de São Paulo. 12h14, no Centro de Convenções Frecaneca, Congresso Internacional sobre Avaliação na Educação. 12h17, no Instituto de Matemática da USP, a Escola Avançada de Computação, Processamento de Imagens e Visualização. 16h17, no Hospital Albert Einstein, o Simpósio Internacional sobre o Tratamento Clínico e Cirúrgico do Ronco e Apneia. 16h18, no Imigrantes, Festival do Japão. No dia 17, no Hotel Transamérica, o Encontro dos Maiores Conferencistas do Brasil. 17h18, no Sonesta, a Feira das Noivas. No Hotel Pestana, Sal Executive Experience. Para saber de todos os eventos que acontecem em nossa cidade, acesse o site visitesaopaulo.com ou interage através das comunidades do São Paulo, é tudo de bom. Uma boa semana e bons negócios.